Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui junto com o meu pai. Olá, pessoal! E também aqui com a Lai. E com a minha mãe. E com a nossa mamãe Amanda. Fala aí, Amanda! Essa aqui, na verdade, pessoal... A mãe... É engraçado que eu tô falando. Só uma beleza. Ela tá nervosa. Ela tá nervosa comigo que tá jogando games aqui. Esses vídeos são bem legais. Então vamos tentar escapar, mas já vai deixando um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E então... Radar! Vinheta! No Gomes Pocah! Eita! Eu melei tudinho! O meu pai vai ficar braço. O que eu faço agora? Já sei! Eu vou fingir que o gato que fez toda essa bagunça. O meu pai vai pensar que foi o gato. Sara! Que bagunça é essa que você fez aí, Sara? Ô, papai! Foi o gato que derrubou a pipoca toda. Sara! Sara! Sai daí! Sai daí! Eu vou ajeitar e sair. Ô! Esse gato, viu? Tá, pai, eu vou sair. Ah, meu Deus. Esse gato, viu? Olha só a bagunça. O que aconteceu com os dentes? Ai, meu Deus. Nossa! Ai, que dor. Ai, que dor. Sra, quem derrubou esses Legos aqui? Olha o gato, amor. Ai, eu não acredito que esse gato derrubou isso. Eu acabei de catar essa pipoca, agora eu vou ter que catar esse monte de Legos. Sai, vai, sai! Gato! Ai, meu joelho! Ai! Você ainda não viu? Ô Larissa! Olha o que aconteceu! Olha a Larissa que ficou muito grande! O que está acontecendo? Ai, o que está acontecendo comigo? Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu com a minha zona? São muito grandes! É o Larissa com uma outra! O que aconteceu com a minha carreira? É o Larissa com uma rapadinha! Opaia! 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 Só eu! Um monstro! Um monstro! Opaia! Opaia! É só eu! Ô pai! É Sofia! O monstro! Levanta o monstro! Não, pai! É só eu! Olha como sofreja! Meu Deus! Você tá parecendo um monstro! Hum... Sara, você andou mentindo pra mim? Foi, papai! Eu menti! E eu disse que era o gatinho! Sara, você mentiu pro seu papai e ainda disse que foi o gatinho! É por isso, Sara! Não pode mentir! Mentir é coisa feia! Tem que pedir desculpa! Ô papai, eu desculpa! Eu não vou mentir! Desculpa! Desculpa! Eu sou feliz! Uhul! Eu sou o divã! Eu sou o divã! Eu sou o divã! Eu sou o abacudou! E aí, pessoal! Você tá parecendo? suggests que está tecido! Nós sempre passamos! Eu sou o divã! Eu sou o divã! Eu sou o divã! E so crêvia! Vocês que eles recebiam! Se inscreve! Se inscreve! ... ... ... Pepe!